A MUTON NERVO Ah, ah, ah Boa noite, meu amor Como foi sua viagem E faz tempo que eu tô Essa é bonita, hein? E mais não me percurou E por que me tratas Assim, olhando em mim Tão diferente Mas eu vejo que de repente Para mim você mudou Não Olhe meus olhos Deixa meus pratos É porque te amo tanto Não consigo me esquecer É porque te amo tanto Não consigo me esquecer Ó, Jaima aí O cowboy de Itapura Tchau 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 Tchau